Para quem não sabe, eu moro no Rio Grande do Sul, num lugar chamado Fazenda Passos. É uma fazenda que foi colonizada pelo pastor José Passos, alguns anos atrás. Fica ali próximo ao Iax, pertinho de Itacoara. Temos ali uma comunidade, uma vila na realidade, tem 300 habitantes. E temos uma igreja com 290 membros. Ali quem não é crente já foi ou é parente. É muito bom de se viver lá. Temos uma escola adventista ali, a mais antiga do Brasil, 105 anos de idade. É uma escola pequena, deficitária. E quando Deus me deu a jubilação, há 10 anos atrás, eu resolvi ajudar a manter essa escola, que quiseram fechá-la várias vezes. Então Deus me deu a alegria de preparar um kit com 26 DVDs e CDs. que eu dediquei para manter essa escola. E também 5 pastores que trabalham como obreiros bíblicos na selva amazônica. E também lá na Serra Gaúcha. Tem uma região onde tem mais de 70 cidades onde não havia nenhum adventista. Nossos obreiros ali estão abrindo uma clareira. Já tem um novo distrito com 5 cidades. Deus seja louvado. Pode colocar na tela a capa do DVD rapidinho para você ter uma ideia de que se trata esse material que é dedicado para esse trabalho. Cada DVD tem dois sermões de uma hora a cada. Está na área de relacionamento. Religião em família e cristãos vitoriosos. Muito bonito. Muito lindo esse sermão. Próximo. Me deram aqui uma parelinha. Vamos ver se eu consigo. Está aqui. Este é para os que estão afastados da igreja. Voltas hoje. E outro sermão. E acabou e ebenésia. Benção ou maldição. Muito forte esse sermão. Vou pregá-lo na quinta-feira à noite. Não perca, viu? Este outro. Como receber o batismo do Espírito Santo. Falei no sábado à tarde. Fatores da Boa Saúde. De repente, uma noite dessa, nós vamos comentar um pouquinho. A dona da casa, a cada dia eu conto para ela algumas novidades. Ela está pedindo para eu contar para a igreja também. Este aqui é um DVD só de histórias. Para contar, rir ou chorar. São trinta e tantas histórias. Você pode até usar como ilustrações para sermões. Mesmo aquelas que são para rir, elas têm um fundo moral e educativo. Tem uma história ali que é, o nome dela é A Florzinha de Jesus. História verídica. Aconteceu lá na terra, dos meus queridos amigos que me hospedam, no Rio de Janeiro. O problema de pessoas que vêm à igreja e não cantam. Não abrem a boca nem para louvar a Deus. O pessoal que dirige o louvor aqui, não é, Marcelo? Tem gente que não abre a boca. E pode acontecer isso. Um rapaz, um morenão alto, forte. Ia na igreja todos os cultos, mas ele não cantava. Claro que ele não aprendia os hinos. Um sábado à noite, ele foi a uma vigília, ficou até uma da madrugada. Resolveu ir embora. Quando ele dobrou a esquina, ia passando um camburão da polícia. E o policial, preconceito racial, achou que o morenão era assaltante, gritou, mãos ao alto, costa na parede. E ele encostou na parede e o policial veio revistá-la e disse, calma, seu guarda, calma, eu sou crente. Não é crente nada, não, eu sou aqui da igreja adventista. Acabei de sair da igreja. Você é adventista? Sou. Então, cante um hino. Porque eu conheço os hinos dos adventistas. Cante um hino. Agora, imagina o quadro, não é, Marcelo? O morenão com a mão levantada assim, não lembrava de nenhum hino. O policial disse agora, se você não cantar um hino, eu te levo para a cadeia. Você está mentindo. Depois de muito tempo de agonia, irmãos, ele lembrou lá dos tempos de criança e começou a cantar, eu sou uma florzinha de Jesus. Essa é da terra, lá do meu amigo, irmão Eudes. Imagina um morenão de dois metros de altura, cantando, eu sou uma florzinha de Jesus. Marcelo, quando tiver igreja cheia, eu sei quanto, sei só para o povo cantar com entusiasmo. Então, querido, essas histórias e outras que eu tenho contado e que eu vou contar hoje também no culto, está aqui nesse sermão, nesse DVD. Cura para os traumas emocionais. É o assunto de hoje. Sábado de manhã pregamos sobre o Calvário. Esse aqui tem três sermões muito lindos. Fugir de Deus, talvez, esconder-se jamais. Sangue em tuas mãos e gratidão. Este aqui é um DVD só para casais. É proibido para solteiro. Para quem não sabe, eu tenho uma pós na área de psicologia da família. E esta é uma palestra que eu faço nos nossos encontros de casais. Minha esposa e eu. só sobre a intimidade do casal. Por favor, irmãos, não empurrem o problema com a barriga. Mais de 70% das separações começam na cama, quando a vida íntima dos casais não vai bem. E tem, às vezes, segredos. Basta um conhecer melhor o outro. Saber das necessidades anímicas e emocionais do outro. É o objetivo desse DVD. Este aqui eu vou pregar no sábado à tarde. Dias melhores irão. É muito lindo. Deixei como chave de ouro. Deus não conhece derrota e não quer que você tenha nenhuma derrota. A revanche. Este aqui eu preguei ontem à noite. Felicidade conjugal. E vou pregar na quarta-feira. Finanças da família. Sermão mais alegre da semana. Muito gostoso. Este é um DVD, irmãos, de oito estudos bíblicos. Me perguntarem o segredo de ter levado mais de seis mil pessoas ao batismo. Deus seja louvado. Eu diria que são esses oito estudos. E eu sempre ensinei à minha igreja, aos meus obreiros, aos meus líderes. E tem sido uma bênção. Você leva a pessoa ao batismo dentro de um mês ou dois. Eu estou dando estudo nesse DVD. Então, você pode emprestar o DVD para uma amiga, para um amigo. Eu pensei, você nunca vai ter uma chance de estudar a Bíblia com essa pessoa. Dá o DVD para ela ou empresta. Seduzimos que a gente canta. O Apocalipse e os últimos acontecimentos. Vou falar na sexta-feira à noite. Irmãos, Terem-se profecias especiais que faltam, se cumprir para a volta de Jesus. Uma delas é a lei dominical. A senhora White diz que a lei dominical será o último ato do drama antes de fechar a porta da graça. E vai ser um assunto muito importante. Tem os 144 mil também. Qual é o maior e o pior e o mais abominável de todos os pecados? Muito lindo esse sermão. Cristãos amarrados também. Pecado que não tem perdão, falar manhã à noite. Sábado de manhã, um encontro marcado. Passemos para outra margem, não te esqueças do Senhor. Essa da minha esposa. 110 receitas de saúde, beleza e pele. Receitas vegetarianas, muito deliciosas. Esse aqui é um DVD de histórias da Bíblia. Tem um do Velho Testamento, outro do Novo. Esse aqui é de hinos. inesquecíveis, um CD. Esse é o DVD que conta a história dos nossos obreiros bíblicos. Lá na selva amazônica. É uma aventura, irmãos. Assistir esse DVD, você viaja com eles de barco, caminha a pé no meio da selva, a cavalo. É maravilhoso. satanismo na Disney. Eu apresentei um pedacinho no sábado à tarde. hinos e nossos pais, hinos e histórias intercaladas. Esse aqui é o crente de 1999, isso é para rir. É, histórias caipiras, evangélicas, cantadas com bom humor, ao som do Brasil. É, muito curioso, muito interessante. Ok? Queridos, esse kit está disponível ali à saída à direita. Aqueles que puderem adquirir é uma maneira de ajudar nossos obreiros. Irmãos, no meu DVD, esse de hinos, tem um hino. Eu vou pedir licença para a igreja para cantar. Para nós cantar. Ele não é um hino, digamos assim, tradicional da nossa igreja. E aqui tem pessoas ilustres da nossa música sacra, que é perfeita. Inclusive, meu querido pastor Costa Júnior, fecha um olho, viu, pastor? Marcelo também, grande mestre no piano e futuro regente do coral Carlos Gomes. Olha a glória, né? Queridos, é por causa da letra destino. O pastor diz que pode cantar aqui, não tem problema, que a igreja é bem aberta. Irmãos, a letra destino, ela tem uma mensagem muito linda. É um pouquinho agitadinha assim na hora do coro, sabe? Mas a letra diz assim, você está triste, louve. Você está chorando, louve. Você está doente, louve. Se você ficar reclamando, lamentando, murmurando, glorifique a Deus. Vamos ficar de pezinho para cantar? Vamos lá? Mesmo que você não conheça, vai treinando, ou pelo menos, preste atenção na letra. É da Cassiane, viu? Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo sem resposta. O que Deus irá fazer o seguinte? Louca, olha que bonito. Quando Ele estende suas mãos, é a hora. quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer, então ouve, simplesmente ouve, está chorando ouve, precisando ouve, está sofrendo ouve, não importa ouve, seu louvor invade o céu, Isaías 45, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais deixar, Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia, erra suas mãos, sua bênção chegou, Começa a cantar, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, parabéns, já estão cantando, a gente precisa entender, As vezes ele fica em silêncio, Quando ele fica em silêncio, O que? É porque está trabalhando, Espera, meu irmão, Basta a sua mente esperar, O que Deus irá fazer, Não é linda essa frase, irmãos? Quando ele estende suas mãos, Quando ele estende suas mãos, É a hora, É a hora de vencer, Vamos lá, cante mais forte, louvor, Simplesmente louvor, Está chorando, Cante bem forte, Cante bem forte, Ele abre, Ele abre, Ele trabalha, Ele trabalha, Para o que nele confia, Caminha contigo, De noite ou de dia, Erra sua mão, assim, Como dizendo, Eu quero essa bênção, Mais louvor, Bem forte, Continua, Ele é digno, De toda a glória, De toda a honra, De todo o louvor, 24 horas por dia, Lá no céu, Seres viventes, Estão louvando a Deus, Cante ao Senhor, Adora o Senhor, Exalte o Senhor, E salva o Senhor, Com muito louvor, Amém queridos? Pode ser sentado, Evangelho de Mateus, Capítulo 6, Quem tem a sua Bíblia, Acompanhe conosco, Por favor, Você também, Que está na sua casa, Pega a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, Capítulo 6, Verso 25, Por isso eu vos digo, Não andeis ansiosos, Pela vossa vida, Quanto ao que, Há vez de comer, Ou beber, Nem pelo vosso corpo, Quanto ao que, Há vez de vestir, Não é a vida, Mais do que o alimento, E o corpo, Mais do que a veste, Verso 31, Portanto não vos inquietem, Dizendo o que comeremos, Que beberemos, Ou com que nos vestiremos, Porque os gentios, É que procuram estas coisas, Mas o vosso Pai Celestial, Sabe que necessitais, De todas elas, Buscar em primeiro lugar, O reino de Deus, E a sua justiça, E todas estas coisas, Serão acrescentadas, Amém? Queridos, Foi feita no Brasil, Uma pesquisa, Que já existe, Em nível internacional, O que é que mais, Preocupa as pessoas? O passado, O presente, Ou o futuro? A pergunta é a seguinte, As pessoas vivem, O dia de hoje, Ou tem, Traumas do passado, Ou tem medo do futuro, Resultado da pesquisa, Só, 10% das pessoas, Vivem, O dia de hoje, 20% das pessoas, Tem traumas do passado, E 70% das pessoas, Tem medo do futuro, Tem medo do dia, Do amanhã, Esses traumas do passado, E o medo do futuro, Tem causado muitas doenças, Modernas, Chamadas, Psicosomáticas, Psique, É a mente, Soma, Somatose é o corpo, Então, São doenças da mente, Que afetam o corpo, A irmã White, Escreveu, Que há uma ligação, Muito íntima, Entre a mente, O corpo, Quando ela é afetada, Todo o corpo, Pode sofrer, Tem uma psicóloga, Americana, Chamada, Louise Hay, Ela escreveu um livro, Irmão, Se tornou best-seller, O nome do livro, Você pode curar, Sua vida, Eu anotei aqui, Aliás, Peguei um recorte, Do jornal, Zero Hora, Ela dizendo, Que todas as enfermidades, Do corpo, São resultados, De enfermidades, Da mente, Da alma, Falta de, Perdoar alguém, Falta de, Agradecer a Deus, Falta de confiar em Deus, Por exemplo, Apendicite, Segundo ela, Vem do medo, Asma, Vem do choro contido, Câncer, Vem de mágoas, Mantidas há muito tempo, Derrame, Vem da rejeição, A própria vida, Dor de cabeça, Vem da, Autocrítica, Gastrite, Vem de, Incertezas profundas, Hemorroidas, Hemorroidas, Vem do medo, De prazos determinados, Ou raiva do passado, A insônia, Vem, Do sentimento de culpa, Os nódulos, Vem do, Ego ferido, Sinusite, Vem de, Irritação, Com pessoas próximas, E aí ela continua, Dizendo que, Qualquer, Enfermidade do corpo, Tem que fazer um exame, Para ver o que está acontecendo, Na sua alma, Na sua mente, Na sua psique, Queridos, Essas doenças, Modernas, São, O estresse, O medo, O pânico, O toque, É o transtorno, Obsessivo, Compulsivo, A bipolaridade, A pessoa está muito alegre, Às vezes está muito triste, Pode acontecer no mesmo dia, Pode acontecer várias vezes, Durante o dia, Tudo isso tem muito a ver, Com a depressão, A depressão, Já é, Considerada a doença, Do século XXI, Só no Brasil, 20% da população, Ou, Quase 40 milhões, De pessoas, Sofrem de depressão, No mundo, Já passa, De meio bilhão, De pessoas, Pessoas famosas, Como a princesa, Daiane, Sofria de depressão, Mark Tyson, Com toda aquela, Força bruta, Sofre de depressão, Inclusive, Agora, Está, Gritando, Pedindo socorro, Vítima do alcoolismo, Você não vai ter esse DVD, Pega uma caneta, E anote, Para você ajudar, Alguém, Quais são os principais, Sintomas, E as causas da depressão, Sintomas, Tem muito a ver, Com o apetite, Ou a pessoa, Perde o apetite, Não come, Ou, Passa a comer demais, Mesma coisa, Em relação ao sono, Ou a pessoa, Não dorme, Ou, Passa a dormir, Demais, Também, Uma tristeza, Profunda, A tristeza, Que vem lá, Do íntimo, Da alma, Vem rasgando, O coração, Desânimo, Outro sintoma, Da depressão, Isolamento, Social, É muito comum, Uma pessoa, Deprimida, Se trancar, Num quarto, Sozinha, Chorando, Não quer ver ninguém, Outro sintoma, É exatamente, A crise de choro, Crises, A pessoa, Tanto pode chorar, Sozinha, Em casa, De repente, Começa a chorar, No meio, De todo mundo, Sem uma causa, Aparente, Desinteresse, Pela intimidade, Então, Os casais, Devem estar atentos, Se o seu cônjuge, Está com uma apatia, Ou, Desinteresse, Pelo relacionamento, Íntimo, Pode ser, Também, Um sintoma, De depressão, Tendência, Suicida, É muito comum, A pessoa deprimida, Começa a falar, Sobre a morte, Achando que a morte, É uma solução, Para o seu problema, Por favor, Queridos, Nunca, Jamais, Permitam, Que esse tipo, De pensamento, Passe pela sua mente, Ou, Se anime, Em seu coração, Suicídio, Não é solução, Para ninguém, E para nenhum problema, O suicídio, Pode ser, Uma interrupção, Temporária, Dos problemas, Só que no dia do juízo, Todo mundo vai ressuscitar, Inclusive, Os suicidas, E cada um, Terá que responder, Perante Deus, Pelos seus atos, Claro, Que ninguém, Pode dizer, Se uma pessoa, Suicida, Que se suicidou, Está salva, Ou perdida, Somente Deus, Agora, Encaminhem, Queridos, Uma pessoa, Deprimida, Falando em suicídio, Encaminhem, Para um profissional, E por favor, Irmãos, Uma ideia, Antiga, Que tem que ser banida, A ideia, De quem fala, Não faz, E quem faz, Não fala, Não, Quem fala, Que vai se matar, Não se mata, Não, Pelo contrário, Quando a pessoa, Fala em suicídio, Na realidade, É um grito, Desesperado, Um pedido de socorro, E outra coisa, Irmãos, Acabem de uma vez, Também, Com outra ideia, Absurda, De que quem é, Muito fiel a Deus, Muito cristão, Jamais, Passará, Por um período, De depressão, Que quem, Entra em depressão, Aparentemente, Não seria, Um bom cristão, Isso também, É mentira, É um engano, Para mim, Um dos maiores, Profetas da Bíblia, Profeta Elias, Ele passou, Por uma profunda, Crise de depressão, Inclusive, Pedindo a morte, Então, Tem alguns mitos, Assim, Irmãos, Que temos que tirar fora, Outro detalhe, Importante, Algumas pessoas, Porque, O, Pessoa com depressão, Ela tanto pode ser encaminhada, A um psicólogo, Como a um psiquiatra, Tem gente que pensa, Que psiquiatra, É médico, Para louco, Não é, Tanto um psiquiatra, Como um psicólogo, Podem, Conversar, Com uma pessoa deprimida, Só que o psicólogo, Ele não pode dar, Uma receita, Pelo menos lá no Brasil, Não sei aqui, A receita, O medicamento, Só o psiquiatra, É que pode dar, Nosso cérebro, Ele produz, Diariamente, Determinadas, Gotículas, Hormonais, Que ajudam, A manter, O funcionamento, De todo o nosso corpo, Inclusive, Da mente, Substâncias químicas, Como a, Endorfina, A ocitocina, A própria adrenalina, São substâncias, Que ajudam a manter, O nosso equilíbrio emocional, E pode acontecer, De vez em quando, O cérebro, Parar, De produzir, Essa substância, Então, Tem que ser, Através, De um tratamento médico, Repor, Ou, Fazer com que o cérebro, Volte, A produzir, Essa substância, Agora, O sintoma, Mais comum, Da depressão, Sabe qual é, Irmãos? É a baixa, Autoestima, É quando a pessoa, Não se gosta, Não se ama, Se acha, Muito alta, Ou muito baixa, Ou muito magrinha, Ou muito fofinha, Ou muito clarinha, Ou muito, Moreninha, Então, A pessoa, Não se gosta, Do jeito, Que ela é, E você sabia, Que é pecado, Não se amar? Porque a Bíblia diz, Ama o teu próximo, Como? A ti mesmo, Você tem que amar o próximo, E tem que aprender, A se amar, Se gostar, Do jeito que você é, Nunca esqueço, De uma frase, Que o pastor Bolhão, Disse uma vez, Deus é muito criativo, E ele fez você, Do jeito que você é, Porque Deus não gosta, De ver todo mundo, Igual, Não há nem duas pessoas, Iguais no mundo, Existem pessoas, Semelhantes, São gêmeos, Univitelino, Iguais não, Porque quando ele criou você, Ele jogou fora, A forma, Lembra daquele velho, Hino, Que diz assim, Não há nenhum, Pingo de chuva, Igualzinho, Um ao outro, Pode escrever, Não há nenhum outro, Igual a você, Porque para Deus, Você é, Especial, Então você tem que se gostar, De você mesmo, A realidade irmãos, Todo mundo tem o corpo em forma, É claro que alguns, Tem o corpo na forma, De uma sereia, Outros tem o corpo, Na forma, De um botijãozinho, De gás, Outros tem na forma, De uma tabuinha, De passar roupa, Mas todo mundo, Tem o corpo em forma, O importante, É você, Gostar de você, Do jeito que você é, Use, Abuse, Da sua beleza, Porque a autoestima, Queridos, Ela tem que ser cultivada, Não, Você vai para frente do espelho, Você que é homem, Vai para frente do espelho, Assim, Sem camisa, Né, Faz aquele, Sinal assim, De, Muck, Né, De alterofinista, Na frente do espelho, Fala, Olha como eu sou bonito, Que cara perfeito, Maravilhoso, Está aqui, Presente, Que Deus me deu, Esse corpo, Você que é garota, Você que é mulher, Vai para frente do espelho, Sorria, Joga a cabeleira, Assim, Lá para trás, Sorria, E fala assim, Diga espelho meu, Por acaso, Você conhece alguém, Mais bela do que eu? Mas o que é isso, Pastor? Não, Exatamente isso, Que Deus, Está me mandando te falar, Porque a autoestima, Queridos, Leva a depressão, Leva ao cigarro, Leva a bebida, Leva ao suicídio, Então a autoestima, Você tem que cultivá-la, Eu conheci lá no Brasil, A história de uma mulher, Que ela cultivava a autoestima, A autoestima é diferente, Do orgulho, Arrogância, Soberba, Presunção, A autoestima é a pessoa, Se gostar, E gostar de todo mundo, Consequentemente, Mas essa mulher, Ela cultivava a autoestima, Está no meu DVD, De histórias, Para rir ou chorar, Por favor, Essa é para rir, Ela tinha um marido, Que era muito maldoso, Vivia humilhando-a, Dizia que ela era uma mulher feia, Horrorosa, Na boca cheia de dente, Ela dizia, Eu sou bonita, Você, É que não enxerga, A beleza que eu tenho, Porque a beleza, Também está nos olhos, De quem vê, Morra de inveja, Eu sou bonita, E ponto final, Um domingo de manhã, Ela colocou o vestidinho branquinho, E falou para ele, Eu vou à missa, Você não vai à missa comigo? Ele falou, Eu não, Assombração, Vai assustar todo mundo na missa, Vai você sozinho, E ela feliz da vida, Foi à missa, E ao meio dia, Feliz da vida, Voltou da missa, Quando entrou em casa, O marido de novo, Para humilhá-la, Perguntou, E daí, Coisa ruim, Assustou muita gente, Lá na missa? Ela falou, Não senhor, Fique sabendo, Para seu governo, Fique sabendo, Que até me confundiram, Com a mãe de Jesus, Ele falou, Isso é verdade, Por quê? Isso eu não sei, Isso é porque eu estou com esse vestidinho, Bonitinho, Branquinho, Mas todo mundo, Passava por mim, E me olhava, E falava, Virgem Maria, Nossa Senhora, Virgem Maria, Nossa Senhora, Ô glória, Está entendendo querido? Isso é que eu chamo, De alta autoestima, O importante é você, Gostar de você mesmo, Então eu quero aproveitar, Esse momento, Eu quero que você olhe, Para quem está, A sua direita e a sua esquerda, E diga assim, Eu sou bonito, Vai lá, Diga, Eu sou bonito, Fala, Fala, Eu sou bonito, Isso, Fale, Fale para alguém, Ótimo, Ó, Você não olhou para a irmã, Que está lá, Fala para ela, Diga, Eu sou bonito, Ela também, Isso, Agora eu quero que você olhe, Para quem está, A sua direita e a sua esquerda, E diga assim, Você também é bonito, Vamos lá, Fale, Você também é bonita, Você também é bonita, Você também é bonita, Queridos, A gente descontraia um pouquinho, Para tornar o assunto assim, Mais leve, Mas é impressionante, O número de pessoas, Que sofre da baixa autoestima, Anote aí, Quais são as principais, Causas da depressão, Junto com a morte, A perda de um ente querido, A perda de um ente querido, A perda afetiva, Um casamento que se desfaz, Um filho que vai embora de casa, Um noivado, Mas até o namoro que termina, Os conflitos familiares, Os conflitos familiares, Os traumas de infância, As enfermidades prolongadas, Há uma depressão chamada pós-parto, Se sabiam que afeta mulheres, E homens também, Que não se prepararam, Para a paternidade, Outra causa da depressão, Ela é chamada, Infanto juvenil, Afeta crianças, Na faixa de 7, 8, Até os 11 anos, Pais, Por favor, Acompanhem, O comportamento emocional, De seus filhos, Há uma depressão, Que ela é chamada de, Endógena, Como eu disse, O nosso corpo, Produz a serotonina, Endorfina, A ocitocina, A melatonina, E pode acontecer, De o corpo parar, De produzir essa substância, Então, Vem a depressão, Aí ela é chamada, Endógena, Ela vem de dentro, E por isso, Precisa a receita, De um psiquiatra, Agora, A principal, Causa da depressão, É a perda, Da esperança, De um futuro melhor, A perda, Da expectativa, De uma vida melhor, Carl Jung, O maior psiquiatra, Cristão, Que o mundo conheceu, Ele era da Suíça, Mas, Vivia aqui nos Estados Unidos, Ele disse, Que só saíram, Vivos, Dos campos, De concentração, Aqueles que tinham, A esperança, E a certeza, De um futuro melhor, Ele disse, Irmãos, Que foi procurado, Por pessoas, Do mundo inteiro, Como psiquiatra, Pessoas, Que perderam, O que de mais importante, A religião, Tem a oferecer, Perderam a fé, Perderam a confiança, Em Deus, Vocês não imaginam, Queridos, Como é importante, Vocês estarem aqui hoje, Pertencer a uma igreja, Ter uma religião, Os médicos, Estão cada vez mais, Assombrados, Com o poder, Os efeitos positivos, Da religião, Na vida de uma pessoa, Esses dias, Saiu uma reportagem, No Brasil, Duas pessoas, Com câncer, No mesmo estágio, Pode ser um estágio, Avançado, Uma delas, Tem uma religião, A outra não tem, Pode ministrar, O mesmo tratamento, Quimioterapia, Radioterapia, Ou a cirurgia, Você sabia, Que aquela pessoa, Que tem uma religião, Ela tem, 800% a mais, De chance, De voltar para casa, Curada, Do que aquela, Que não tem uma religião, Aí queridos, A importância, Do texto, Que nós lemos no início, Jesus disse, Não andeis ansiosos, Não fiquem inquietos, Não vivam preocupados, No original, Grego, Que foi escrito, Novo Testamento, A palavra ansioso, Tem uma raiz, Que significa, Procurar um gato, Preto no escuro, Quando ele não está ali, É até hilário, Imagina procurar, Procurar um gatinho, Preto no escuro, Quando ele não está ali, Esse, É um dos significados, Na base, Na raiz, Da palavra ansioso, A palavra inquieto, No grego, Quer dizer, Andar em duas direções, Opostas, Mas sem sair do lugar, Então, O inquieto, Vai para um lado, Para o outro, Mas não vai a lugar algum, E a outra palavra, É preocupação, No original grego, Preocupado, Quer dizer, Enfocado, Aqui, Com a corda no pescoço, E a língua de fora, Jesus disse, Meu filho, Não fique preocupado, Eu sempre digo, Irmãos, Temos que aprender, A espantar, A preocupação, Ansiedade, O medo, Como você espanta, Lá no Brasil, No caso, O mosquito, Um pernilongo, Quando pousa, Um pernilongo, Aqui na sua mão, O que você faz? Você fica conversando com ele? É pernilonguinho, Será que você não é da dengue, Não? Será que você não está com a febre, Amarela, Não? Você fica assim? Não, O que você faz? O que você faz com o pernilongo? Dá um tapa na cara dele, No ouvido dele, Manda embora, Manda para longe, Nós temos que aprender, Irmãos, A fazer isso, Com a preocupação, Eu acho, Irmãos, Que só existe, Dois tipos de problema, Um, É o problema que, Tem solução, O outro, É o problema que, Não tem solução, Escute, Escute aqui, Se o seu problema, Já tem, Uma solução, Para que se preocupar? Agora, Se o seu problema, Não tem solução, Aí sim, Aí é que você, Não deve se preocupar, Aprenda a colocá-lo, Nas mãos do Deus, Todo poderoso, Ellen White, Escreveu, No livro, Ciência do Bom Viver, 481, Quando nós, Não temos mais, Nenhuma solução, Para nossos problemas, Deus ainda, Tem quantas? Mil, Maneiras diferentes, De resolver, Os nossos problemas, Lá em casa, Irmãos, Minha esposa e eu, Já aprendemos isso, Quando surge um problema, Na nossa casa, Ou com as filhas, Ou com os netinhos, A gente se ajoelha, E com fé, Ora, E coloca, Nas mãos do Deus, Todo poderoso, E a gente diz assim, Vamos ver, Qual a maneira, Criativa, Que Deus, Vai usar, Para resolver, Esse problema, E é impressionante, Irmãos, Deus que tirou água, Da rocha, Que abriu o mar vermelho, Que fez cair, O pão do céu, Que fechou a boca, Dos leões, Irmãos, Nós, Muitas vezes, Esquecemos, Da grandeza, Do nosso Deus, E nos concentramos, Nos problemas, Lá no Brasil, Tem uma, Uma frase, Até, Escreveram na camiseta, Diz assim, Não diga, Para Deus, Que você tem, Um grande problema, Diga para o problema, Que você tem, Um grande Deus, Eu, Tenho uma ressalva, Quanto a essa frase, Tem que tirar fora, O primeiro, Não, Não diga, Para Deus, Então, Você não precisa orar, Então, Eu gosto da frase, É assim, Diga para Deus, Que você tem, Um grande problema, Mas, Diga para o problema, Que você tem, Um grande Deus, Amém, Irmãos? Deus é bom, Todos os dias, Todos os dias, Deus é bom, Vamos repetir a frase, Deus é bom, Todos os dias, Todos os dias, Deus é bom, Every day, God is good, Oh, Estou gastando, Vamos falar em inglês agora? Vamos lá? Deus é bom todos os dias todos os dias Deus é bom oh glória já estou falando em inglês aqui, meus irmãos que maravilha, queridos alguém contou na Bíblia é só ver que repete a expressão não temas, não tenha medo é só contar sabe quantas vezes descobriu na Bíblia? 300 e 65 vezes a expressão não temas quer dizer uma para cada dia do ano o ano passado foi o ano bissexto um gaiato disse assim e aí pastor tem um dia a mais, vai ficar um dia sem a promessa? eu falei não, ainda tem aquele texto em que Jesus disse eis que estou convosco quando? todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? eu separei dois textos que falam não temas abra sua Bíblia Isaías capítulo 43 eu falei aqui sábado de manhã que é um dos meus textos prediletos Isaías 43 assim diz o Senhor verso 1 assim diz o Senhor que te criou ó Jacó que te formou ó Israel não temas porque eu te remi chamei-te pelo teu nome e tu és meu quando passares pela água ou pelo fogo eu estarei contigo verso 3 porque eu sou o Senhor teu Deus santo de Israel o teu Salvador 4 tu fosse precioso aos meus olhos digno de honra e eu te amei 5 não temas porque eu estou contigo amém? queridos eu gosto muito desse texto primeiro porque repete aqui a expressão não temas segundo porque Deus nos chama aqui de Jacó e de Israel você sabia que é a mesma pessoa? só que a palavra Jacó quer dizer usurpador enganador mentiroso falso Israel quer dizer vitorioso aquele que luta com Deus e vence irmãos isso aqui em psicologia a gente chama de dupla personalidade você sabia que de vez em quando nós somos um Israel estamos assim fortes na fé pertinhos de Deus aquela convicção aquela fidelidade de vez em quando damos uma de Jacózinho por aí Deus nunca deixa de nos amar mesmo quando a gente dá uma de Jacózinho agora lá no Jeremias 46 27 fala que se você quiser ser realmente feliz esse Jacó que tem dentro de nós tem que voltar totalmente para Deus agora eles aqui não temas porque eu te remi eu te comprei eu paguei o teu preço diz aqui eu te chamei pelo teu nome Aldrovando e tu és meu irmãos eu aprendi a ler a Bíblia como sendo Deus falando comigo Deus falando comigo eu tenho que cuidar por causa do tempo mas quando eu tinha 10 anos de idade minha irmã chegou para mim vindo da comportagem me entregou uma Bíblia falou mano isso aqui é o símbolo da presença de Deus ande sempre com a Bíblia eu olhei é é Deus com a gente então eu ia para a escola lá em Cascavel Bíblia de baixo braço material aqui debaixo do outro braço quando eu entrava quando a gente entrava no centro de Cascavel que no tempo era pequenininho tinha uma casa muito grande o pátio era a lagoa dessa igreja gramado bonito mas cerca assim um grade de ferro e lá dentro tinha um cachorro era um senhor cachorro enorme capa preta policial pastor alemão hoje em dia quem está na moda é o Pitbull Rottweiler naquele tempo era o pastor alemão eu acho que aquele cachorro não gostava de criança agora eu tenho certeza que ele não gostava de mim quando eu vinha de lá irmãos quinze para uma ele estava lá não estava aqui eu aparecia na cerca ele começava a latir e pular assim ele quase pulava por cima da cerca ao 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 iaiaiaiai eu vou te pegar você me paga e eu passava bem quietinho assim magrinho irmãos medo né cinco e quinze da tarde eu voltava da escola ele não estava lá ele estava aqui me esperando eu aparecia ele ao 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 iaiaiai eu vou te pegar você me paga você vai ver eu pensava meu Deus só pode um dia esse portão está aberto e como disse Jó o que eu temia aconteceu quando a gente tem medo é a possibilidade maior né eu já estava vindo lá pelo outro lado da rua irmão não adiantava ele fazia aquele escândalo eu estou voltando da escola cinco e quinze ele ali ao 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 iaiaiai eu vou te pegar você vai ver aquela bocarra quase pulando por cima da cerca quando chega aqui na frente do portão o que vejo o portão estava aberto e não deu outra irmão ele saiu atravessando a rua assim em alta velocidade não olhou para o lado eu acho que ele atravessou a rua uns cento e vinte cento e trinta por hora aquele ditado se correr o bicho pega se ficar o bicho come eu aprendi a terceira se orar o bicho corre é então irmão eu fiquei paradinho e ele veio naquela alta velocidade parecia o bode de daniel voando baixinho assim irmãos aquela velocidade quando ele vinha com aquela boca aberta para me estraçalhar eu lembrei da bíblia presença de deus e quando ele estava chegando pertinho em mim eu puxei da bíblia assim embaixo do braço e coloquei na frente dele e naquela alta velocidade que ele vinha quando ele viu a bíblia ele deu aquela freadinha assim parou vocês acreditam irmão ele encostou o nariz o focinho aqui colocou o rabinho debaixo das pernas e voltou lá eu só falei oh glória ali queridos eu aprendi amar esse livro e lê-lo como sendo deus falando comigo olha eu vou mostrar aqui na câmera na câmera para quem está em casa a minha bíblia se estão aqui pertinho vocês podem ver aqui na minha nessa mão aqui esse texto está sublinhado em verde viu irmão caro quando é uma promessa de bênção eu falo opa isso aqui é para mim irmãos quando tem um puxão de orelha sabe aquele verso assim que deus camarada tem coisa aí que não está boa não aí eu marco em vermelho presta atenção aqui agora quando é uma promessa linda eu marco em verde se tivesse só três pessoas aqui acreditando que deus está falando com você não temas porque eu estou contigo e eu vou te proteger uma dessas três pessoas seria eu em nome de jesus quem seria as outras duas levante a mão graças a deus é a sua fé meu irmão você tem que aprender a ler a bíblia assim deus falando com você ele está dizendo aqui não temas porque eu te remi eu te comprei te chamei pelo teu nome tu és meu quando passares pela água ou pelo fogo que são símbolos das lutas e aflições dessa vida deus diz eu vou estar contigo mas o nosso querido pastor bolhão deus nunca prometeu que você nunca passaria pelo vale da sombra e da morte mas ele prometeu que sempre estaria com você ele está aí pertinho de você para te ajudar o verso 3 deus diz eu sou o teu salvador as pessoas hoje em dia tem medo de tudo tem medo da água do fogo do ladrão da polícia da morte dos mortos agora sabe qual o pior tipo de medo que existe irmão é o medo de deus você sabe que tem muitos adventistas que vivem com medo de deus assim ó roendo as unhas de medo hum será que eu vou para o céu hum como é que vai ser no dia do juízo hum será que eu não vou para o inferno não quantos aqui querem ir para o céu levante a mão muito mais do que nós queremos ir para o céu deus quer nos levar para o céu amém irmão sabe porquê desde que lucifer se rebelou contra deus arrastando com ele a terça parte dos anjos há um imenso vazio no coração de deus e lá no céu que deus quer preencher sabe com quem com você com você e comigo também amém irmão não temas deus diz assim eu sou o teu salvador salvação não é pelas obras é pela graça pela misericórdia de deus isaia 64 6 fala que a nossa justiça é como o trapo da imundícia um trapo vale alguma coisa vale nada isaia 41 24 fala você não vale nada o que você faz também não vale nada e eu pergunto irmãos pode um trapo da imundícia como nós ter a certeza da salvação sim isaia 61 10 regozijar-me em muito no senhor a minha a minha alma se alegra no meu deus porque ele me cobriu com o seu manto de justiça ele me vestiu com as vestes de salvação quando você aceita jesus como salvador deus pega do guarda-roupa celestial o manto branco da justiça de cristo e cobra você da cabeça aos pés e você está salvo não porque você merece mas porque você aceitou a jesus como salvador amém é claro que o manto branco da justiça de cristo não é capa para pecados acariciados encobertos contínuos esse assunto para outra noite para quinta-feira noite então queridos alegria a sua salvação já está garantida pela graça de jesus ou você ainda não aceitou a jesus quantos aqui aceitaram a jesus como salvador diga graças a deus é a maior riqueza que nós temos irmão é jesus com o nosso querido salvador verso 4 ele diz tu fosse precioso aos meus olhos digno de honra eu te amei não temas porque eu estou contigo irmãos eu estou lendo a bíblia mais de 30 vezes de capa a capa e tem alguns textos na bíblia que eu não entendo e este aqui é um deles que eu não entendo como que deus olha para um trapo da imundícia como eu como você diz assim meu filho não tenha medo porque você sempre foi precioso para mim eu te amo eu sempre te amei eu vou sempre estar contigo eu não entendo isso irmãos mas eu creio porque está na palavra de deus e como eu disse aprendi a ler a bíblia como sendo deus falando comigo eu não tenho traumas do passado nem medo do futuro não, não, não não é porque eu seja nenhuma vírgula melhor do que ninguém aqui mas é porque eu peguei a palavra de deus pela fé deus está dizendo não temas eu sempre te amei minha filha meu filho eu sempre vou estar contigo tu és precioso é preciosa para mim cadê depressão irmãos para que ansiedade medo preocupações ansiedade quanto ao futuro exiguidade do tempo vamos para 2 Samuel capítulo 9 o último texto que eu quero ler 2 Samuel depois de 1 Samuel para quem não sabe onde é ajudou 2 Samuel capítulo 9 verso 3 diz disse-lhe o rei Davi não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele Ziba respondeu ao rei ainda um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés onde está perguntou o rei está na casa de Maquir filho de Amiel em Lodebar então mandou Davi trazê-lo de Lodebar vindo Mefibosete filho de Jônatas filho de Saul a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra disse-lhe Davi Mefibosete ele disse eis-me aqui o teu servo então lhe disse Davi não temas porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jônatas teu pai e eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai e tu comerás pão sempre a minha mesa verso 13 morava Mefibosete em Jerusalém porquanto comia sempre a mesa do rei ele era coxo de ambos os pés queridos resumindo o que acabamos de ler Mefibosete era filho de Jônatas e era neto de Saul quem foi Saul foi o primeiro rei ungido de Israel a história de Saul ela é acridoce a primeira etapa quando ele buscava Deus em primeiro lugar a vontade de Deus muitos milagres de Deus aconteceram na vida dele só que gradativamente queridos ele foi deixando Deus de lado deixando a vontade de Deus de lado para fazer a vontade dele escute querido aqui está aqui está o segredo ou a razão de todo o nosso sofrimento físico mental emocional espiritual material é quando nós deixamos a vontade de Deus de lado para fazer a nossa própria vontade chegou um ponto em que o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul o assunto de amanhã à noite e um Espírito do maligno tomou posse dele se tornou um endemoniado quando ele soube que Davi havia sido ungido rei em seu lugar ele tentou várias vezes cravar Davi na parede com a lança Davi fugiu para as cavernas e montanhas Saul andava a cata com o exército um dia a Bíblia fala que Davi estava escondido lá nos fundos de uma caverna com seus homens Saul entrou para fazer suas necessidades ele não enxergava Davi no escuro claro que Davi o enxergava aqui no claro o general de Davi falou para ele chefe chefe olha lá Deus colocou nas tuas mãos o teu inimigo dá licença eu vou lá ó só um golpe ele não vai nem dizer ai não vai nem saber de que é que morreu lembra da resposta de Davi Deus me livre de estender a mão contra quem contra o ungido do senhor porque ninguém olha bem irmão ninguém estendeu a mão contra o ungido do senhor e ficou impune queridos um conselho de amigo não fale o mal da vida alheia procure sempre o bem procure as virtudes defeitos todos nós os temos ninguém aqui é juiz todos nós somos réus então para que ficar julgando condenando estendendo o dedo faça isso querido irmão Ellen White escreveu quem fala o mal comenta os erros de seus semelhantes é o mais eficiente servo de satanás servo do diabo procure sempre as virtudes fale o bem ore por alguém que você ficar sabendo que tem algum erro caiu em algum pecado não fica comentando com os outros Davi disse não, não, não eu não vou falar mal do ungido do senhor não vou estender a língua a mão não fale mal de um pastor de um ministro de Deus se permite pastor de Deus eu coloco aqui os anciãos da igreja ausência do pastor são pastores locais não critique não fale o mal Davi disse eu não vou estender a mão contra o ungido do senhor ele vai acertar as contas com Deus e aconteceu numa batalha os filisteus apertaram os soldados de Saul morrer ele suicidou-se com a espada os filisteus eram bárbaros iam matando todo mundo a mulher de Jônatas tentou fugir a cavalo com o menino o garotinho e na fuga o menino caiu da montaria e quebrou-se dos dois pés e se tornou coxo você já viu um coxo tem coxo que anda assim com os pés para dentro tem coxo que anda assim com os pés para fora tem coxo que não consegue ficar em pé ele anda se rastejando não sei qual o grau de deficiência física desse menino o fato é que essa mãe profundamente deprimida colocou no filho o nome de Mephibosete em hebraico quer dizer propagador da vergonha propagador da desgraça ele cresceu e foi morar num lugar chamado Lodebar em hebraico quer dizer lugar algum sabe aquele lugar que nem tem no mapa já fechou a serraria lá no sertão do Brasil há seis horas longe do asfalto todo mundo já foi embora só tem duas famílias lá comendo poeira porque não tem dinheiro para ir embora lá morava Mephibosete aparentemente tranquilo até o din que bateram a porta Mephibosete o rei Davi quer falar com você lá no palácio pergunta ele recebeu a notícia com muita alegria ou muita preocupação fizeram uma pesquisa irmãos nas empresas sabe qual é a frase que mais preocupa o empregado o funcionário é quando alguém diz assim o chefe quer falar com você lá no escritório normalmente a pessoa pensa o que eu fiz estou na rua vou perder o emprego misericórdia Mephibosete pensou eu sou o último um dos últimos herdeiros de Saúl Davi quer ó me passaram a espada por ele não iria mas tinha que ir irmão e lá chegando ajoelhou-se colocando a cabeça lá no chão Davi se levanta pergunta você é o Mephibosete eis vem aqui o teu servo então Davi pronunciou três bênçãos que em nome de Jesus a partir de hoje eu quero que sejam três bênçãos de Deus na sua vida escute bem irmão eu li o livro do Roberto Chachins que diz assim você não recebe de Deus aquilo que você pede não você recebe de Deus aquilo que você crê você acredita que Deus vai dar a você meu irmão então se você crê na palavra de Deus pegue essas três bênçãos de Deus para a sua vida capítulo 9 verso 7 primeiro então disse Davi não temas irmãos queridos todo mundo respira fundo comigo olha lá pela fé imagina você deitando a sua cabeça agora no ombro de Deus imagina Deus abraçando a você dizendo meu filho minha filha não temas não tenha medo de nada amém segunda bênção eu usarei de bondade para contigo lembra como termina o salmo 23 certamente ó com certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre filho querido filha querida de Deus Deus está abraçando você hoje dizendo não temas porque eu vou usar de bondade misericórdia para contigo terceira promessa diz aqui eu te restituirei todas as terras e salvo teu pai da noite para o dia Mephibozete estava numa pindaíba miserável se tornou milionário toda a herança do avô terras e casas e animais dinheiro no banco tudo foi entregue a ele a palavra aqui é restituição fala comigo em voz alta vamos lá restituição terminou? agora fala bem forte você em casa também olha lá todo mundo restituição estou pregando para alguém aqui que precisa de uma restituição no seu lar no casamento um filho que não vai bem na fé alguém precisa de uma restituição na vida material está precisando documentação aqui nesse país alguém precisa de uma restituição na sua saúde talvez uma enfermidade que está machucando o seu corpo quantos aqui precisam de uma restituição? Deus Todo-Poderoso está dizendo eu te restituirei a única coisa que Davi pediu você vai receber tudo mas você vai comer comigo aqui no palácio você vai comer comigo a minha mesa ruim ou bom? imagina comendo o banquete do rei irmão irmã faz favor Deus quer que você tenha compromisso com ele eu sei que você está aqui com um pouquinho de sono vai dormir um pouquinho mais tarde mas vem para a igreja uma semana de oração uma corrente de poder de fé não fica em casa não filho você que está aí me assistindo de casa vem para cá vem vem também a senhora White fala que aqueles que vão vencer eles têm o rosto marcado pelo jejum pelas noites de vigília de oração de luta com Deus irmãos como que nós queremos vencer sem buscar esse poder de Deus quando ele está disponível Deus quer que você tenha compromisso com ele vem à igreja arrume tempo para o culto em família para ler a sua bíblia para ter comunhão com Deus para orar Deus diz eu vou resolver o teu problema vocês lerem lá no livro de crônica fala que até o nome de Nefibosete foi mudado para Meribe Baal que quer dizer aquele instrumento de Deus que combate a Baal meu irmão Deus quer mudar tudo na sua vida vamos ver sábado que vem até um novo nome a gente vai ter deixa eu te falar uma coisa Deus criou você para ser um vaso de bênção recebe e reparte recebe mais ainda e reparte mais e recebe mais ainda Deus criou você meu irmão para ser abençoado em tudo na vida material sim na saúde na família na vida espiritual em tudo Deus quer que você seja uma bênção um vaso de bênção transbordando de bênção desculpa irmãos eu não concordo com a teologia da pobreza não vivo da teologia da prosperidade mas também eu não concordo com pessoas dizerem assim ah Deus quer assim quantos aqui tem filhos levante a mão quantos são pais e mãe tem algum pai alguma mãe aqui maluco que gosta de ver o seu filho doente tem tem algum pai alguma mãe aqui maluco que gosta de ver o filho passando fome e como que tem pessoas que imaginam Deus aí em cima feliz da vida porque você está doente tem problemas com a família problemas na vida material não meu irmão Deus quer que você seja abençoado em tudo vai ser o assunto de quarta-feira eu sei eu conheço aquele verso bíblico do salmo diz assim o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu sei que todos nós temos uma noite escura irmão eu também já tive estou pregando aqui alegre confiante mas eu também já tive minha noite escura pode colocar aquele fundo musical lá irmão para a gente terminar há uns dez anos atrás eu passei a minha noite escura sabe aquele momento assim que você os amigos somem você olha para Deus e pergunta senhor por que Deus faz assim ó mas senhor meu Deus eu queria pelo menos saber por que silêncio de Deus dói 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 muito eu estava em Brasília na casa de um amigo o irmão Rubem era uma segunda-feira como hoje ele disse assim pastor o senhor não vai pregar hoje vem comigo aqui tem um pregador lá do Mato Grosso Campo Grande ele fala o coração da gente vamos ouvi-lo eu fui fui como uma ovelha que precisa de um pastor sabe aquele dia que você chega na igreja parece que o pregador pregou só para você aquele foi o meu dia ele contou histórias muito lindas do amor de Deus me fizeram lembrar das minhas histórias do poder de Deus na minha vida contei aqui sábado de manhã nove anos de idade estava morto numa sala de cirurgia minha mãe orou Deus me devolveu a vida para quem não sabe eu só andei com quatro anos de idade até os quatro anos irmãos eu não falava e não andava uma doença chamada simioto meus pais estavam vindo do catolicismo era costume acender uma vela quando ia morrer a criança quantas vezes acenderam a vela punham na minha mão a vela se apagava e eu ficava outro dia outra crise outra convulsão acende outra vela põe na outra mão vê se morre não a vens e a vela apagava e eu ficava ainda me lembro da minha mãe me levando lá na beira de um rio e colocando os joelhos abrindo o salmo 91 eu lembro que ela apertava a bíblia na minha cabeça pedindo para Deus me curar Deus me curou depois de adulto quantos milagres de Deus escute nós éramos em cinco filhos garotos filhos homens faixa de sete a onze anos um dia a mamãe ficou grávida e deu a luz a uma linda garotinha não vocês não imaginam a emoção de cinco meninos agora tinha uma irmãzinha da paparicá a gente chegava a brigar cada um queria pegá-la no colo ela era a princesinha da casa uma tarde voltando da escola cheguei em casa a mamãe não estava meu irmão estava lá num canto da sala chorando eu perguntei cadê mamãe cadê a maninha ele falou a maninha está chorando a tarde inteira e a mamãe levou-a para o hospital não sei o que que está acontecendo ela deu os materiais em cima da mesa e foi correndo para o hospital cidadezinha pequenina hospital pequenininho só tinha um médico cheguei lá a mamãe disse filho que bom que você veio o médico não está aqui vou ter que procurá-lo entra com a bebê naquela sala enquanto a mamãe saia peguei a bebezinha chorando foi acalentando-a e ela dormiu em meus braços nos vinte minutos o médico voltou médico profissionalismo frio só olhou e perguntou essa criança a mamãe disse sim ele só fez esse gesto aqui levantou a pálpebra do olho da minha irmãzinha fechou disse essa criança já está morta morta vocês não sabem quanto dói essa palavra no coração de quem ama vocês não imaginam a dor e o sofrimento quando a tardinha papai chegou com aquele caixãozinho branquinho e o colocou em cima da mesa passamos a noite chorando ao redor do caixãozinho no outro dia na hora do sepultamento estava chovendo muito 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 mesmo muito forte esperamos até o último minuto antes de fechar o cemitério então entramos correndo no meio da chuva o caixãozinho praticamente foi jogado naquele buraco jogado aquele monte de terra em cima e voltamos correndo para casa só que aquela noite eu não conseguia conciliar o sono eu virava de um lado para o outro na cama e ouvi o barulho da chuva caindo forte eu imaginava a chuva penetrando aquele montinho de terra ia molhar o caixãozinho ia molhar o corpinho da minha irmãzinha passava de meia noite irmãos não suportando mais joguei as cobertas pulei a janela saí correndo no meio da chuva fui lá pulei a cerca do cemitério fui lá naquele monte de terra me deitei de bruço tentando proteger com o meu corpo da chuva que caía a sepultura da minha irmãzinha eu cheguei a dormir deitado no meio da chuva não sei quanto tempo eu dormi porque eu acordei com uma mão pesada aqui no meu ombro me sacudindo era o meu pai dizendo filho levanta vamos embora para casa eu olhei chorando para o meu pai disse não papai por favor fica aqui comigo essa chuva essa chuva vai molhar o corpinho da minha irmãzinha papai fica aqui comigo mas o meu pai sem dizer uma palavra fez meia volta e foi embora quando meu pai foi embora irmãos me deixando sozinho na noite mais escura da minha vida eu já não chorava mais eu gritava eu berrava no meio da chuva naquela noite escura porque eu achava que papai ia ficar ali comigo ele foi embora só que meu choro queridos não durou mais que 20 minutos o papai voltou um pedaço de lona pediu licença que eu levantasse um pouquinho estendeu um pedaço daquela lona daí ele meu pai se deitou ali ele abriu os braços e fez o gesto mais lindo que um filho uma filha pode ver no seu pai papai fez assim ó vem vem filhinho deite-se aqui no ombro do papai eu me deitei nos braços do meu pai ele puxou a ponta da lona e nos cobriu e ali passamos juntos a noite mais escura da minha vida até que o sol amanheceu radiante e voltamos embora para casa papai e eu estão entendendo queridos eu cheguei a pensar que meu pai havia me abandonado na noite mais escura da minha vida mas não ele apenas foi buscar uma lona para passarmos juntos aquela noite estou pregando para alguém aqui que está vivendo a noite mais escura da sua vida achando que Deus o abandonou se tornou um mefibosete um propagador da vergonha hoje Deus quer restituir a você tudo aquilo que você perdeu tudo aquilo que satanás roubou ou está tentando roubar de você Deus vai restituir a você hoje amém irmãos põe esse hino na tela querido irmão por favor é o primeiro como uma criança em defesa eu vou pedir que enquanto a gente canta estímulo todos aqueles que estão precisando de uma restituição de Deus venha cantando estímulo venha até aqui no altar eu vou pedir para o meu querido pastor Costa Jona fazer uma oração pedindo para Deus nos dar a benção que estamos precisando quem gostaria de vir aqui à frente receber uma oração especial aumenta o volume cante junto olha como é linda essa lenda assim eu estava sem Jesus cante mas enquanto ele desce mas encontrei o mestre ele me amou vem deixa mais chega mais chega mais aqui vem cantando minha vida ele mudou minha vida mudou ao achar acredite ele vai mudar a sua vida vai o novo amanhã ai oh ao novo amanhã esperando por você e agora eu sou e agora e agora eu sou posso me descer eu vivia como cego no escuro talvez alguém aqui também corte como um cego andava no escuro procurando uma vida melhor mas ele me amou ele me amou ele me amou e agora ele eu sou cante com fé diga assim minha vida mudou minha vida mudou ao achar novo amanhã um novo amanhã ao encontrar o mestre o mestre e agora e agora você pertença a jesus não saia de perto de mim encontrei meu mestre e agora dele eu sou e agora a glória dele eu sou amém queridos Deus te amou deixa um jeito lá pra sempre vou te amar a soro por favor querido Deus nós te louvamos e agradecemos pela certeza da tua presença na nossa vida nós te agradecemos por de maneira tão abençoada teres usado o pastor Androvaldo para nos trazer essa mensagem de esperança obrigado por tua palavra que eficazmente nos dá a certeza de que tu estás conosco em cada momento da nossa vida ensina no senhor a vivermos uma vida de confiança e se na noite mais escura nós tivermos a sensação de que tu não estás ao nosso lado dá-nos a certeza de que tu foste buscar a proteção que nós precisamos Senhor Jesus nós não podemos andar sozinhos nesse mundo andar sozinho é sinônimo de que nós seremos estraçalhados pelo mal dá-nos a certeza de que para andarmos nesse mundo nós precisamos da tua presença em cada passo dá-nos essa convicção dá-nos essa fé dá-nos essa crença para que nós possamos experimentar o teu plano perfeito para a nossa vida mostra-nos Senhor que a nossa vida só é imperfeita quando nós estamos longe de ti quando nós estamos em ti mesmo passando por problemas temos a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem conforta-nos alimenta-nos e usa-nos para tua honra e para tua glória é o que te pedimos em nome de Jesus amém eu quero que você dê um abraço em alguém enquanto a gente canta para sempre vou te amar diga nefibosete nunca mais amém irmãos nefibosete nunca mais Deus abençoe a todos eu vou até a porta para cuidar dos DVDs até amanhã ao nascer eu ouvi você chorar e pude até sentir seu Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto